Ah! Ai, não! Eu dormi demais de novo! Ai, Yana! O que que ela quer? Oi! Sim, Yana! Oi, Yana! Finalmente você acordou! Sabe, você perdeu algo importante na escola. Aconteceu aqui. E isso é sobre a nossa equipe. Yana, eu sei que eu dormi demais! Yana, para de gritar! Eu já tô indo! Espera, o que que aconteceu? Yana, se apressa! Eu tô esperando você! Para de desculpinha! Tá bom, tá bom! Eu vou pra escola e você me conta! Eu vou me vestir, tá bom? Ai, não! O tempo tá horrível! Agora eu sei porque que eu dormi tanto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Diana, qual esmalte você acha que eu escolho? O rosa ou o amarelo? Dana, por que você não tá na escola? Diana, eu estou doente E a minha mãe me deixou ficar em casa Agora é você que tá no comando Dana, eu tô me preparando pra escola Você é uma espiãzinha É melhor usar uma base pra mamãe não ficar com raiva Hã? Base? Eu vou pintar minhas unhas de rosa Olá, amigas, o que acharam da minha make? Vale a pena acrescentar mais detalhes? Querem me ajudar a criar o visual perfeito? Joguem meu novo jogo de Anacity E criem a maquiagem mais legal pra mim Afinal, vou ter um encontro em breve Encontre um link pro jogo na descrição Controle-me como na vida real Julia, tu pintou o cabelo É, Marisa, eu pintei Você gostou? Amei, ficou ótimo, hein, tu? Patrick, por favor Pode usar roupas mais brilhantes? Eu sou uma garota muito bonita Esse seu estilo aí não cabe em mim Digi, eu vou mudar rapidamente em breve, beleza? Ai, se a gente vai ter que esperar muito tempo isso aqui Pô, galera, espera aí Eu não tenho dez mãos Eu não posso fazer tudo de uma vez Você tem que fazer isso Nós somos jogadores de beisebol legal A gente tem que comer primeiro É, o que, Pateta? Nossa, mas que bagunça, viu? Vamos esperar muito Ai, sim, cadê você? Você tá aí? Bacha, oi, tô ocupado Você pode fazer chocolate quente? E tem aquele bolo de napolitano? Sim, só um segundinho Vem cá, ai, sim Tá rolando uma promoção, é? Tá todo mundo aqui hoje? Ai, onde tá a Diana? Eu não posso esperar Eu quero contar tudo pra ela Finalmente Diana, vem logo Se apressa Ai, eu tô cansada Diana, eu preciso te contar algo Diana, desembucha logo Diana, aqui não vai dar Ok, vamos pro café Uou, quanta gente Por que? A nossa mesa tá ocupada Diana, não dá pra falar aqui Vamos no banheiro Ai, ok Julia, e aí, o que ele disse? Ele não disse nada Oh, Diana Ai, mas será possível? Tá tudo ocupado hoje? Ai, Sinastia Saiam, por favor Temos uma conversa importante Para ter aqui Ah, tudo bem Então eu tô indo, tá certo? Vamos, Ai, sim Entra, Diana Diana, me conta logo O que aconteceu O Sombra te deixou, foi? Seria melhor que o Sombra Me deixasse, Diana É outra coisa Diana, por favor Conta logo o que aconteceu, né? Caramba, Diana Fomos traídas Você foi traída Eu fui traída E até a Nasha Que tava aqui beijando Ai, se agora E quem é o traidor horrível? Espera, Diana Caramba Foi a Laila A Laila que nos traiu Ah, mas que horror Ela deve ter saído com o Max E acabou não vindo pra escola Diana, você não tá entendendo? A Laila nos deixou Ela saiu da nossa equipe O quê? Diana, me explica direito Isso que tá acontecendo Diana, você sabe Já perdemos muitas coisas Por causa da nossa equipe Tinha uma competição de jornalistas Na nossa escola A Laila não disse nada Participou e ganhou Agora Ela não é mais uma Bunny Ela é a jornalista da escola Boa, a Laila Eu não esperava isso dela Não esperava mesmo Tudo bem, Diana Não devemos desistir Ninguém é insubstituível Faremos um teste, tá bom? Um teste? Sim, Diana Um teste Não podemos ser três E quem que a gente vai escolher, hein? Essas aqui? Diana, olha isso Elas parecem líderes de torcida Diana, você é boba Vamos fazer um anúncio E tenho certeza que muitas garotas vão aparecer lá, tá bom? Meninas, vocês estão com algum problema? Ice, eu tenho uma pergunta Por que a mesa da Bunny está ocupada? Eu vou resolver Ah, meninas A gente vai treinar hoje, hein? Nastia Hoje não vamos treinar Mas vai ter uma prova É um teste Como assim? Eu não fiquei sabendo de nada Meninas, deixem essa mesa O quê? Essa mesa é das líderes de torcida Beleza Pronto, meninas A mesa de vocês está liberada Pode vir Ah, as líderes de torcida são VIP agora Poxa, vamos lá Elas são celebridades Que celebridades? São só líderes de torcida Esperamos você, nova líder de torcida O quê? Isso é verdade, Diana? Laila saiu da nossa equipe? Sim Se acha assim Ai, meu Deus Querida Querida Isso é verdade? Vocês só são três agora? Caramba, meninas Eu não sabia de nada Vocês não vão deixar de ser minhas amigas, não é? Essa Laila é uma traidora É, galera É verdade A Laila nos traiu Tudo bem Somos três agora Mas vamos fazer um teste Logo seremos quatro A propósito, Max Você vai sair com a Laila depois dessa traição dela, é? Ah, Diana, eu nem sei Ela tá na escola hoje? Não, ela não está A propósito, ouvi dizer que Laila vai ser a jornalista da escola Quê? Então eu não vou sair com ela, não Isso significa que a jornalista da escola vai fofocar sobre nós? Meninas Ela sabe todos os nossos segredos Agora os nossos segredos são os segredos da escola Pessoal, ela vai contar meus segredos também Escuta aqui A gente disse pra você não confiar nela Diana, eu tava procurando você Venha na minha sala de aula Eu preciso falar contigo Olá, professor Mike Lá vem Diana, boa sorte E aí, meninos, tudo bem? Galera, vamos lá pra fora, vamos Professor Mike, olá Eu sei, eu cheguei atrasada hoje Mas é tudo por causa do tempo Tá chovendo, tá tudo muito molhado, sabe? Desculpa Anúncio As Bannys procuram uma nova garota O teste é hoje Venha e mostre do que é capaz Pode ser a nova líder de torcida Boa sorte a todas as participantes Meninas, essa é a minha chance de ser uma líder de torcida Ô Sapa, por que você tá lendo aí? Você não pode entrar no time Bunny Vai embora, Sapa Você quer uma Sapa? Espera aí, quem foi que deixou a equipe Bunny? Eu acho que foi a Laila que queria virar jornalista Caramba Julia, nem tenta Você não vai conseguir entrar O quê, Cuco? Eu não consigo? Você duvida, é? Eu vou fazer parte do time Gigi, boa sorte Bunny é o melhor O Bunny já ganhou Gigi Diana, eu sei o tempo, o clima Mas você não pode se atrasar pras minhas aulas, menina Para com isso Eu sei, eu não vou mais fazer isso Será que eu posso ir embora? Olha, eu não terminei Se você continuar chegando tarde nas minhas aulas Eu vou falar com a sua treinadora de líder de torcida Pra te expulsar Tá ouvindo? Ops Entendi, Professor Mike Eu não vou mais me atrasar pra sua aula Posso ir embora agora? É, Diana, você pode Mas eu te avisei Aham E aí, Diana O que o professor disse? Tá tudo bem? Bem, meninas Foi porque eu me atrasei Diana, tenta não atrasar mais Bem, ele disse que... Ah, Professor Mike Ah, Professor Mike Meninas, o recado é pra vocês também Não se atrasem Caramba, meninas O professor disse que se eu chegar atrasada pra aula mais uma vez Eu vou ser expulsa das líderes de torcida Ai, ok, Diana Vamos logo A gente tem que fazer o teste Precisamos vestir o uniforme de líder de torcida Bem, meninas Boa sorte pra gente Vamos encontrar a nossa nova integrante Boa sorte Diana, o que é que você vai escolher? Essas garotas são péssimas pra isso, Diana Ismael, me deixa em paz Vamos dar um jeito Vaza Então, meninas Acho que já sabem Quem a Layla deixou nessa equipe É por isso que hoje vamos ter um teste E vamos escolher a nova líder de torcida da equipe Pani Tentem nos surpreender Olha, eu não acho que elas consigam E aí, meninas Quem é a primeira? Quem é corajosa? Pegue os pompons e comecem Meninas, eu vou Eu sou corajosa Então, olha só, Pani Vocês têm que me escolher Eu sou perfeita pra o seu time Gigi, a gente tá feliz que você é autoconfiante Mas você vai ter que lutar muito por esse uniforme Ninguém vai conseguir assim tão fácil Gigi, vai em frente Eu tô torcendo por você Você vai ser líder de torcida Diana, não dá Diana, relaxa Gigi, obrigada É o suficiente Vamos olhar outras garotas Pra confirmar Próxima Próxima Meninas, me escolham e não vão se arrepender Vai, Marise Tua vez agora Marise, vamos nessa Muito bem, Marise, mostre o que puder Meninas, Marise, ela não se encaixa nos parâmetros O uniforme é muito pequeno A gente pode mudar o uniforme O importante é que ela mande bem É, o importante são as habilidades como animadora Meninas, se me escolherem, eu vou ser a sua guarda Eu posso vencer qualquer um, especialmente as frogs Muito bem, Marise, menos palavras, mais ação Marise, obrigada Mas pode parar É o suficiente Próxima Marise, você é a melhor Você é minha líder de torcida Você vai se arrepender de não me escolher Tenta a sorte, vai Júlia Júlia, vai em frente Mostre o seu talento Júlia, vai lá Júlia, vamos lá O que você está fazendo aqui? Vem fazer o teste Bem, meninas, eu estou pronta para fazer tudo o que quiserem Eu posso praticar todo dia Eu vou aprender todos os seus lemas É isso, Júlia, você consegue Júlia, eu estou chocada Você não faz nada além de pular, não é? Júlia, você faz uma ponte, um esparcate Meninas, isso é sério? Que esparcate Eu consigo Eu faço esparcate Tudo mais que vocês quiserem Frogs? Uh, mocha, sua blonde é bem gata Vai lá, Sapa Tenta a sorte Mas você não vai conseguir Frogs são legais Frogs são ótimas Nós somos melhores e vamos ganhar Frogs, você se perdeu por acaso? Estamos escolhendo para a equipe bunny aqui Frogs, se manda daqui antes que eu me levante Eu consigo, veja, eu faço tudo Bunnies são legais Bunnies são melhores Nossas bunnies vão ganhar Espera, blonde Você está na equipe frogs Por que está na equipe bunny? Meninas, ela vai pegar nossos segredos e contar para as frogs E aí, vamos deixar ficar na equipe bunny ou não? Eu quero tanto ser uma bunny Eu não gosto dessas frogs Eu fiquei tão envergonhada As líderes de torcida bunny estão procurando uma nova garota O teste é hoje Venha mostrar o que puder Oi, bom dia Onde é que está o teste para a equipe bunny? Oi, elas estão lá em cima Mas todo mundo está lá Não acho que vão escolher você Isso não é da tua conta Uau, quem é ela? Tão atrevida De onde que ela é? Blonde, desculpa Mas você não pode fazer parte da equipe bunny Não queremos frogs fazendo fofoca da gente Meninas, se elas não vão pegar a blonde Então isso significa que vai ser uma de nós Tomara que seja eu Eu vou ganhar Que seja eu Oi, a Audisson ainda não terminou? Quem é ela? Diana, quem é? Eu não sei Acho que é novata Olha, o teste não acabou Pode entrar então Uau Quem é você? De onde você veio? Matz, olha, se essa garota se tornar uma bunny Você vai tornar uma namorada Agora você vai esquecer a Laila Me deixa em paz, galera Eu tô muito triste Olá, boa tarde Qual o seu nome? Eu não entendi De onde ela caiu? Isso não importa A gente precisa de uma nova líder de torcida Eu me chamo Chelsea E eu quero ser líder de torcida É mesmo, Chelsea? Você quer ser uma líder de torcida? Ela é bem atrevida Meninas Relaxem Chelsea, mostra o que você consegue Mostra pra gente, Chelsea Meninas Meninas, o que vocês acham? Tem potencial Ela tem bons movimentos Só precisa de uns treinos Pra aprender direitinho Meninas Precisamos de uma nova animadora agora Então vamos escolhê-la Você pode me escolher Que eu vou aprender tudo o que você precisa Nossa, como é atrevida Uau, meninas Quanta confiança Ela é bem atrevida Ela é gatinha Será que ela vai querer namorar comigo? Max, tô torcendo por você E aí, vai me escolher pra tua equipe? Eu vou provar que eu posso fazer de tudo Você tá dentro É, 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 é Eu vou provar que eu faço de tudo Então, Chelsea, meus parabéns Meus parabéns Agora você tá na nossa equipe Bunny Meninas, obrigada Agora meu sonho virou realidade Então vai trocar de roupa O resto tá liberado Muito obrigada por participar, hein Ai, eu não acredito Isso é uma piada E eu ainda tô com as frogs Parabéns Obrigada Então, Chelsea, você já tem um namorado? O quê? Max, não se apressa Pessoal, podem acreditar nisso? Temos uma nova líder de torcida Chelsea Deus, parabéns pra gente Pessoal, curta o vídeo Se inscreva no canal E ative o sininho Espere por novos episódios Vejo todos vocês Tchau Wow I will choose my life I will choose my life